E aí, seus loucos por carro? Cês tão bom, rapaziada? Tô muito de boa, certo, mano? Tamo aqui de novo no Rebaixados Elite Brasil, certo, mano? Hoje tamo com um projetinho aí bacana, que é fazer o seguinte, mano, vai pegar um ninho. Vai reformar todo o ninho, deixar ele top do top, mano, e colocar a sonzeira nele, rebaixar e deixar o carro filé, mano, do jeito que vocês gostam. E depois a gente vai pegar um ninho de firma pra ver qual anda mais. Se é um ninho de firma ou se é o nosso ninho que a gente montou, mano, pra ver qual que corre mais, certo, mano? Ó, vídeo passado, mano, a gente fez esse golzinho aqui, mano. O vídeo foi sobre o gol do meu sonho, mano. Eu acabei montando esse golzinho do meu sonho aqui, certo, mano? Caso você queira ver esse vídeo, vou deixar no card aqui pra vocês clicarem e estão assistindo, certo, mano? Assistem lá, o vídeozinho tá top, mano. Montei esse golzinho do meu sonho, certo, mano? E hoje a gente vai montar o ninho, ó. E caso você goste desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o likezão, certo, mano? Assim você não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal, deixou, mano? Vamos lá buscar o unozão, vamos lá estar buscando o uno, mano. A gente tá acelerando o processo aqui, né, meus manos? Vai com o portal malha aberto, mano, que nem a minha vida é louca. Vambora, vambora. Vamos achar aqui onde tá o uno, velho. Achar não, já sei onde que ele tá, na verdade. Tá aqui, ó, tem que buscar aí nos carros aqui, ó. Vamos virar aqui, ó. Mano, olha pra você ver que tá... Ó, volante da Saveira, surf, mano. O golzão G3, rali. Tá ligado, mano? Ó, o golzão G3, rali, com som rebaixado, mano. Montei do jeitinho que eu queria, mano. Era meu sonho, velho, um carro desse na vida real. Vamos aqui estacionar... Ai, bate aí. Vamos aqui estacionar o bichão aqui na porta? Acho que eu vou deixar ele aqui mesmo, tá? Agora vamos desligar ele, fechar o porta-malas, né? Senão alguém rouba o nosso som. Vamos descer do carro, né? E vamos aqui buscar o nosso uno. Vamos aqui... Acho que é aqui, né, mano? Que puxa ele. É, aqui mesmo. Uno, uno. Uno, 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 uno de ferro, mano. Cadê ele? Aquilo aqui, ó. Selecionar. Cadê ele? Ali ele, ali, ó. Ele tá vermelho, mano. Eu peguei ele, comprei ele agora, mano. Vamos lá mexer nele, velho. A gente tem que mexer tudo, tudo. Tem que mexer tudo nele, mano. Vamos lá mexer nele e a gente faz o teste depois pra ver qual que é mais rápido. Seu um ninho de firma ou se é esse um ninho aqui, mano. Vamos lá ver. O quê? Tem que abrir aqui, né? Não, menina. Olha que... Olha que gulzão filé, mano. Olha que gulzão filé, meus amigos. Opa, opa. Eu tenho que reformar ele onde que é mesmo, velho. Pra trás, rapaziada. É pra trás que eu tenho que ir, mano. Ai, que direção dura, menina. Não que tá uma direção dura, rapaz. Lá ele. Ali, ó. Vamos tirar esse negócio aqui, que esse negócio tá me enchendo o saco, velho. Vamos botar ele aqui no lugar. Vamos entrar aqui. Certo, mano. Já vamos começar já. Pera aí, deixa eu só tirar essa câmera. Não acho que é melhor. Vamos começar a reformar ele. Certo, mano. Ué, por que que me reformou? Ah, porque o porta-mala tá aberto, mano. O porta-mala não fechou totalmente, cara. Aí, agora vai dar. Agora dá aqui, mano. Vamos começar com o quê, mano? Vamos começar a reformar de novo. Não sei se reformou. Um pneuzinho bacana. A gente vai colocar um pneu pilé nele. Pneuzinho de dólar feio. Esse pneuzinho também não gostei. Asmei. Vamos ver aqui, mano. Não, não vou colocar esse, mano. Porque esse aqui eu já usei no meu golzinho bola. Também não vai ficar repetindo a mesma roda. Não, apesar que eu gostei muito dela. Né, mano? Nossa, essa daqui é do gol, velho. Eu põe essas rodas, mano, porque a minha avó tinha um gol G4, mano. E tinha essas mesmas rodas aqui, velho. As mesminhas, cara. É... Não. É, não sei, mano. Acho que esse aqui combina demais com o ano, né, velho? Combina demais com o ano. Essas rodas aqui a gente nem fala, né, mano? Que roda feia, mano? Essas rodas aqui também não. Essa também não. Não. Ah... Talvez, mano. Não. Essa que parece do gol G5. Cara, tem muita roda feia aqui. Nossa! Essa aqui... Não, não. É essa, mano. Já escolhi. É essa roda aqui. Eu acho muito bonita essa roda, mano. Vamos lá. Vamos ver o que é esse aqui mesmo. Ah, é pra distanciar a roda. E aqui é o aro, né, mano? Vamos que eu tô colocando um arozinho aqui. Eu acho que esse aqui é o 18 ou 17. Eu não me lembro, mano. Vamos aqui deixar aqui. Isso aqui é o tamanho, né? Não, não. Isso aqui não vou mexer, não. Agora a cor, mano. Vamos botar ele metálico e brilhoso. Assim, ó. Colocar ele branco, é óbvio, né, mano? Assim, ó. Pra dar aquele efeito... Hã? Aquele efeito raiz, meu mano. Olha que efeito lindo, velho. Olha. Olha. Menino do céu. Isso aqui deixa o carro... Como, meus amigos? Isso aqui deixa o carro filé, velho. Vamos agora colocar o que aqui, mano? Vamos estar colocando um sonzinho básico aqui nele, mano. Coloca um sonzinho básico aqui. Deixa eu ver esse sonzinho. Aí, já pode ser esse aqui mesmo, ó. Pode ser esse aqui mesmo, ó. Acho que é o mesmo que eu usei, na verdade, no gol. Mas não tem problema nenhum, mano. Nas portas. Deixa eu ver aqui se tem que colocar um nas portas. Tem, mas só tem que colocar esse aqui, né, mano? Eu acho que nesse gol eu não vou colocar... Nesse uno, mano. Eu acho que eu não vou colocar a son, rapaziada. Eu acho que vai ficar um pouco repetitivo também, mano. Eu vou estar acabando de tirar esse son, velho. Que vai ficar muito repetitivo, né, mano? E a gente não quer isso, né? A gente quer coisa nova. Vamos fazer o quê? Isso aqui é aceleração. Vamos ver um FFFilep, um. Não, 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 não. Não gostei. Horroroso esse. Esse aqui parece que tem turbo, mano. Esse aqui ficou... Achei interessante porque esse aqui tem turbo. É esse. É esse, menino. Filé demais, mano. Combina demais com o Guno, velho. Guno, tô confundindo as coisas. Vamos botar um Xanonzão, né? Xan... Não, esqueci o nome disso aqui, mano. Vai colocar, velho? Pra deixar ou não. Ó, tá ligado, né, mano? Que cor a gente coloca aqui, velho? Que cor vai ficar interessante aqui, mano? Vamos deixar vermelho. Vamos deixar vermelho por enquanto aqui. Certo? É... 4x4. Vamos colocar o quê, mano? Vamos colocar a tração... Traseira, vai. Direção traseira. E... Hum... Vamos ver aqui. Vamos colocar uma corzinha. Não sei. Eu não sei ainda a cor que eu vou colocar nele, mano. Eu gosto muito de preto e de branco, mano. Agora vermelho. Vamos ver outra cor aqui. Azul. Nossa, esse azulzinho aqui ficou chave, hein, rapaziada. Olha. Isso... Não. Verde não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Amarelão. Abacate. Mano, acho que eu vou deixar vermelho, velho. Acho que eu gostaria desse vermelho. Não, acho que... Ah, não sei, mano. Eu gostei muito do azul também, ó. Azulzão também ficou louco, 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 mano. Mas eu acho que eu vou acabar deixando um vermelho mesmo. Não sei, mano. O Uno é um pouco meio complicado se eu achar uma cor que combine com ele, né, velho. Mas... Eu acho que eu vou deixar vermelho mesmo, velho. Gostei desse vermelho, mano. Certo. Aqui é a interna dele, né? Vamos ver que cor... Ah, não. Esse aqui é os vidros, né? Ah... Vou colocar preto mesmo, mano. Esse negócio de branco fica feio demais. A cor aqui do farol... Deixar branco mesmo, mano. Deixar... Tá ligado? Acho que deixar vermelho fica muito estranho, né, mano? Não vai combinar muito, não, mano. Vamos voltar aqui. Agora esse aqui que é interna, né? Vamos ver qual as internas tem pra ele. Só tem essa, mano. Ah, não. Tem outra aqui, ó. Tem essa. Vamos ver lá dentro. Deixa eu dar um zoom lá dentro. Pra gente ver qual interninha vai combinar com ele. Tem essa, né? Tem essa outra aqui. E tem essa, mano. Eu gostei... Essa aqui é a cor caramelo, mano. Eu acho bonito que é algum cor... Não, eu vou deixar caramelo mesmo, mano. Eu acho que é caramelo mesmo, não sei cor. Vou deixar essa cor, mano, que eu achei... Olha lá, mano. Nó. Deu outra cara o nosso gol, velho. Tá ficando, ó. Lindo, 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 mano. Dá pra colocar alguma... Ah, dá pra colocar isso aqui, mano. Ah, eu vou deixar, mano. Pra o gol nosso ficar bem completinho, né, velho? Eu vou deixar isso aqui. Isso aqui é o... Nossa, fica horroroso isso aqui. Deixa isso aqui quieto, mano. Vamos ver o que falta mais aqui. Eu acho que de mais nada, né, mano? Eu acho que não falta mais nada. Eu acho que falta só a gente testar mesmo o gol... O não, mano. Pra ver como é que... Ah, eu mexi na suspensão, rapaziada. Mas eu posso vir aqui, mano. Ó, 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 olha, olha. O não tem que tá rebaixado, mano. Tem que tá rebolando o chão, velho. Senão não pode, né, mano? Ó. Oh, que pipoco lindo, meu garoto. Ó, que pipocaiada linda, velho. Vamos aqui agora acelerar o bichão aqui, ó. Ó, ó, ó. Será que ele vai passar aqui? Será que ele passa? Será que ele passa ou engarrancha? Ai, passou, menino. Passou. Ele só passou porque eu deixei a frente dele levantada, mano. Ó, quebra-mola. Mesmo esquema, passar de ladinho, né, mano? Não, eu tô achando que ele tá muito rebaixado. Eu tenho que colocar ele mais rebaixado ainda, mano. Na moral, vamos ver aqui o negócio. Tem que passar quebrando, velho. Tem que passar quebrando aqui, meus amigos. Ó, vamos lá. Ó, ó, ó. Ó, ó. Eita, pipocada, mano. Cara, o carro não virou, mano. Travou, rapaziada. Eu tô jogando emulador, mano. É, rapaziada, é o seguinte, mano. O jogo, na hora que eu bati ali, mano. Como eu tô jogando emulador, mano. Emulador totalmente bugado, mano. Travou tudo. Tive que sair, mano. A bagaceira bagunçou tudo, mano. Mas vamos voltar aqui com o nosso gozo. Não, mano. Eu vou passar ali, né, que é o mesmo lugar, mano. Vamos botar a primeira pessoa aqui. Pra gente fazer o testezão aqui. Ó. Vou dar aquela viradinha aqui, ó. Tem que passar na polícia aqui, ó. Tranquilinho, né, mano? Pra gente não ser preso. Pode passar aqui, mano. Vou dar uma acelerada, mano. Vamos ver. Oh, mano. Tá lindo isso aqui, velho. Meu uno, às vezes, dá tipo uma buzinada, mano. Como eu tô jogando emulador, fica clicando nas teclas sem querer da buzina, mano. Mano, chatão, mano. Vamos lá. Nossa, dá uma esticada aqui. É, mano. Uno pode ter ficado bonito. Mano, mas eu vou falar a verdade pra vocês, rapaziada. Eu acho que ele não ganha do não da firma, mano. Não ganha, mano. Quer ver? Vou tá puxando o não da firma pra vocês verem aqui, mano. Rapaziada, ó. Vou tá colocando ele como uno da firma, mano. Eu vou deixar as mesmas coisas, mano. Vou deixar o mesmo motor. Eu vou deixar a mesma bagaceira, mano. A única coisa que eu vou mudar é que ele agora vai ser de firma, mano. Ou será que ele também muda o motor? Vamos fazer esse teste aqui agora, mano. Vamos fazer o teste zero aqui agora. Ah, não. Acho que ele volta o motor, mano. Ele volta... É porque esse aqui, mano, é o melhor uno, rapaziada. É o uno da firma, né, mano? Quem não conhece? Quando o uno tem a escada, ele ganha mil cavalos a mais. Então, ele corre mais que Ferrari, mano. Isso é cientificamente comprovado que o uno, quando tem escada, ia dar firma, mano. Ele corre mais, mano. Ele ganha mais de mil cavalos, mano. Pra isso, pra você ver que eu não tô mentindo, eu vou dar uma aceleradinha com vocês aqui, mano. Vamos dar uma esticada aqui com ela. Vocês vão ver a diferença, mano. Vamos passar um cabelo, mano. Olha aí, mano. O bichinho nem mexe, velho. Vamos dar uma esticada aqui, mano. Aqui tem um lugar que eu não ia dar uma esticada. Vamos pegar lá em cima, lá, ó. Pegar com a outra mão aqui mesmo, ó. Ó. Sabe que ele é bom na virada, mano? Olha. 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 O bichão é filé na virada, mano. Vamos aqui, dando uma rézinha nele aqui. Olha a interna dele, mano. Quando não dá firma é desse jeito, mano. Não tem esse trem de enfeitar, não, filho. O carro pode ser um pouco mais feio, mas ele anda pra caralho, mano. Ó. 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 Em segunda, mano. Terceira já pegou cem. Em terceira ele pega cem por hora, mano. Em terceira, ó. Certo e quarenta. Certo e quarenta ele pega na quarta marcha, mano. Olha. Nem pegou a quinta ainda. Ele nem pegou a quinta ainda, mano. Ai. Bati. Hum. É. Não era pra ter acontecido isso, né, mano? Mas acontece. Ó, mano. Cara, mano. Não adianta, rapaziada. Pode vir ferrado e pode vir a bagaceira que for. Mano, olha. De novo, ó. Ó. Quarta. Na quinta, mano. Na quinta ele vai pegar com quantos por hora. Vamos ver. Caralho, mano. Vai chegar em duzentos na quarta? Não, rapaziada. Não. Não. Já vou parar por aqui, mano. Porque não tem pista pra uno, mano. Eu posso levar o uno no aeroporto que não vai ter pista pra ele, mano. Tá ligado? Não vai ter pista pra ele, mano. Não fizeram a pista própria pro uno ainda, pra andar com o uno, mano. O uno é muito potente, rapaziada. O uno é muito potente. Pra você ver, ó. Eu quebrei ele ali na parede e o bicho não tá funcionando ainda, mano. Tá funcionando como se não houvesse nada, filho. É resistente. É o melhor pra correr. E o melhor. Você pode trabalhar nele à vontade, mano. Rapaziada. Bota o chapéuzinho de Natal. De Natal já acabou, rapaziada. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o likezão. Certo, mano. Ó. Vai ter mais vídeo todos os dias aqui no canal. Espero vocês todos os dias aqui no canal. Fechou, mano? Beijão a todos. Até o próximo vídeo. E fui!